Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui no Brazuka City, acabei de contar esse cara aqui rapaziada, peguei a motinha dele, agora estou andando com ele, vamos ver o que vira, a gente viu uma moto aberta aqui rapaziada, aqui no posto de gasolina, olha só a motinha aberta, agora a gente quer comprar uma lockpick para tentar abrir aquela moto ali para mim né cara, só eu estou sem moto, vamos ver com a rapaziada ali, pode crer, pode crer, você conhece mais os caras, vai lá, ô meu nego, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cheguei, 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 na hora, fala aí parceiro, se eu não tenho uma lockpick para emprestar para mim não cara, agora eu devolvo para você, não tenho, não tenho lockpick essas paradas não irmão, não me dê nada disso aí não de errado não pô, cara me empresta logo aí, quer comprar mano, quer comprar eu te levo? Quantos, 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 no precinho, quer comprar eu te levo? Não cara, eu quero que você me passe aí agora só para pegar uma moto que está ali, ele vai te levar doido, ele vai te levar, eu te levo, se você quiser eu te levo pai, aí, ele está falando eu te levando, vambora cara, o cara não quer me passar um trem aí não, ele vai te levando, vambora cara, vambora cara, se for para aí eu sei, amigo, eu e o cara está entrando na minha frente, eu estou doido, o cara voou mano, sumiu, o cara voou cara, voou mesmo, não aguentou bater de frente, eu gosto de andar na calçada cara, porque eu sou desse sabe, entendeu, negócio da loucura, e eu? cara, eu não, tá de boa? Sou cara, tranquilo, nem faço bagunça, tá ligado, vambora rapaz, essa moto é azul ou você roubou cara, fala a verdade? Não, é sério, é minha, o cara da facção da Tóquio, te deu, te deu, ah beleza, se você quiser eu chamo ele aqui na voz, tem uns trem no baú aí cara, então, é minha também né, uns verdinho, é um dinheiro sujo né, ai, calculei errado para virar velho, você acredita? Vamos lá, bora, 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 eu tenho um amigo meu que está na facção da Tóquio, que ele me deu essa motinha, que bacana cara, me deu estragada né, eu só arrumei mano, é isso cara, é isso, é isso, bom dia, fala comigo ó, bom mesmo, tem como jogar aquela parada no meu peito aí, e qual que é a transferência? Que parada cara, parada negão, fala o nome para ele, ele quer Lucky Pike mano, a gente vem disso aqui não mano, quem mandou você falar isso cara, que não tem essas coisas não cara, se é burro, tá tentando lembrar o nome, cara, é o seguinte cara, eu esqueci, eu esqueci qual que é o nome, calma aí, ai, ai, cara desculpa, 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 gente é o seguinte, eu preciso daquela parada aí, só que eu esqueci o nome moro, tem como você jogar rápido no meu peito aí cara, então mano, a gente vende isso não, tá ligado? Que que vocês vendem, fala pra mim, então fala pra mim, que que vocês vendem? Pô mano, a gente não mano, a gente aqui é a mecânica, tá ligado? Então o que que vocês tem, vocês tem ferramenta aí? Me vende uma ferramenta? Ô, vocês, faz pintura? Não mano, vocês compram na loja, tá ligado? Cara, meu Deus, eu tô ficando estressado cara, eu tô ficando nervoso cara, os caras não querem... A gente consegue pintar os sapatos, mas tipo... Ai meu Deus do céu... Não, outra, eu vou ver se eu trago outras motos a minha, né? Qual que é o nome velho? Eu esqueci o nome agora, você acredita que ele é um branco velho? Cara, vai lá dar uma volta, tá ligado? Depois você volta aí... Não velho, eu vi um veículo moscando ali velho, eu preciso agora, eu esqueci o nome, vai, eu sei... Cara, eu não sei o nome aqui mano, eu achei que falava aquele nome lá... Ai meu pai, me fala o que que você vende aí, vai, me fala aí, é bala... Não é bala filho não, vai, me fala o que que você vende aí, vai, fala aí... Aqui nós é mecânica meu parceiro, aqui a gente só pode trocar a cor do teu carro, entendeu? Nada mais... Meu Deus velho, tô ficando nervoso, vambora cara, que depois eu vou lembrar e vou voltar aqui... Você vai ver cara, eu vou lembrar? Eu vou lembrar... Vambora cara, desses caras aí... Pô, aqui na cidade não fala lockpick não? Não pode, é outra coisa que fala cara, lockpick eles não vão ver... Eu só sei de duas aqui que é o... a pintura e o drink, tá ligado? Cara, eu esqueci qual que é o nome cara, da chavinha... Deixa eu mandar a voz pro meu parceiro aqui... Pergunta pra ele qual que é o nome que fala, eu esqueci cara, você acredita? Vou no outro ali por enquanto... Deixa eu mandar aqui... Manda aí... E aí Jão... Ô mano... Então como que pede aquela chavinha lá mano, a lockpick mano... Como que fala aqui na minha cidade parceiro? O cara tá perguntando pro amigo dele... Fala pra mim aí, manda aí, manda aí... Acha por isso que os cara não vendeu mano, achei que... Qual que é o nome? Qual que é o nome? Ele nem respondeu ainda, ele falou que tá na joelheria, fazendo uns corre dele lá... Fala nada, calma aí, espera ele mandar... Beleza... Só vou lá e ficar em cima... Mano, aqui é a pintura, eu falei que eu fiz cara... Fala aí qual que é o nome, você não lembra? Eu não lembro cara, eu esqueci... Eu não lembro também, ele tá nos corre dele, não responde... Mas aqui é os mano da pinturinha, eu já pintei uma motinha aqui mano... Eles tão fazendo de besta cara... Pô mano, o cara falou que é nome normal mano... Como assim? Como assim meu irmão? A gente foi pedir lá na... Os cara lá, os cara falou que não... Que não é esse nome, que é outro nome... Que não vem? Oba! E aí, tá longa... Preciso de uma... É cara... Tem que ficar rindo... Cara, precisa de uma lockpike cara... Trabalhamos com lockpike aqui não... Puta que pare... Eu esqueci o nome, eu falei pra você que eles não ia vender cara... Ó irmão, como que fala o nome dessa chavinha aí... Eu esque... Não, é... Calma aí, calma aí, calma aí... Calma aí, vamos tentar de novo... Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bom? Boa noite, é... Lembrou agora né... Porque acabou falando né... É... Eu deixei meu veículo trancado ali cara... Eu... Eu preciso de uma ferramenta que eu consiga estar abrindo meu veículo... Quanto que tá saindo a ferramenta do senhor que eu... Esqueci minha chave em casa... Não temos esse tipo de... Puta que pariu cara, acelera pra nós aí... Aqui é só pinturinha né... Aqui é só pinturinha né... Aqui é só pinturinha né... Cala a boca velho... Deixa eu falar que não é só pinturinha não... Olha aqui... Deixa eu falar pra ti... Eu já fui em três lugar cara... Amigão, amigão... Deixa eu falar pra ti aqui... Se você tivesse ficado calado e ele falado eu atendi a ele pô... Porque ele falou certinho aí... O nome é chavinha, entendeu? Qual que é a diferença? Então vai, vai... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Boa tarde... Tudo bom com o senhor? Ai... Calma aí... Agora espera só um pouquinho... Fala pra você aí cara... Ô... Tira essa música aí cara... Tá doendo meu ouvido... Tá vendo ó... Tá vendo ó... Carai... Você tava certo mesmo hein cara... Eu achando que você não tava certo não... Mas tava certo... Pede a chavinha... Pede a chavinha... Tá... Ah... Você consegue... Opa... Pai... Essa música tá doendo meu ouvido aí cara... Tá doendo meu ouvido... Eu tenho problema... Não doido... Tem que chegar no respeito ali mano... Opa... Boa tarde... Tudo bom? Deixa eu falar pra você cara... Tô precisando de uma chavinha... Tem como você me vender? Tem mesmo aí... Quanto que é? É... 10k meu bom... Me dá duas... Me dá três cara... Para transferência... Demorou... Só um minutinho doutor... É... Tô com o gordinho cheio da grana... Tá vendo? É chavinha doida... Cara... É mano... Tome tão óbvio a gente aqui... Ó... Opa... Tudo bom? Meu parceiro... Tudo bom? Tem que você emprestar 30 mil aí? Um gordinho... Você não vai emprestar né? Então tome então... Só pra ganhar de ser besta... Vai emprestar? Doutor... Isso é porque eu conheci o cara agora... Eu tenho cara... 15k... Quer comprar? Eu vendo pra você 15k... Ó mano... Aqui os cara faz a pintoria responsa... Vai lá... Tô ligado... Tô ligado... Só um minutinho doutor... Já atento o senhor aí... Qual que é a transferência? É... 111 539 doutor... E 111? 111 539... Ah... Aguenta? Aí é foda hein meu patrão... Alvarenga... 111 539... Positivo doutor... Não? Estão entrando no passageiro lá... Vai lá... Mas e meu amigo? Entra na mala... Ah... Como que eu faço pra ter um gol desse aí... Que eu sou fanático no gol... Sabe? Pra você ter um gol... Você precisa jogar pelo futebol... Ah... Você não quer jogar esse gol no meu peito não? Só se for lhe atropelando... É... Isso é engraçado... Calma aí... Fala pro meu parceiro aí com nós... Ô mano... Pega sua motinha lá... Vambora... Segue nós... Cara... Você tem cara de Tio Wick mano... Tio Wick não... Qual que é o nome daquele cara lá... Me fala quem que você se parece... Eu pareço... Comigo mesmo... Você parece tiozão... Golzão quadrado... Vambora tio... Bora dar um rolê... Fogos... Gostei... Toca CD... Da Pioneer hein... Vamos andando... Até a gente ver o carro de algum amigo... Que a gente deixou aberto... Algum amigo deixou aberto... Deixou lá... Sem querer esqueceu... A gente vai pegar e guardar pro nosso amigo... Entendeu? Eita... Meu Deus do céu... Tá um avião esse carro hein... Ai cara... Esse carro aqui é um avião hein cara... Toma cuidado... Às vezes é perigoso andar igual maluco assim... Cuidado né... Ai polícia gente boa demais... Eu sei... Eu adoro mano... Adoro... Eu adoro... Adoro o trabalho da polícia... Eles são muito gente boa... Esse carro aqui é perigoso hein cara... Meu Deus... Meu Deus... Você trabalha na onde tio? Fala pra mim... Por enquanto... Eu estou... Recebendo um seguro desemprego... É isso ai cara... Eu não trabalho também não... Eu sou igual a você... Sem nada pra fazer... Eu consigo umas rendinhas extras... Por ai... Pela prefeitura... Se é que você não entende... Entendo... Você é ladrão... Você é corrupto... Você é corrupto... Você é corrupto rapaz... Você rouba... Seu corrupto... Olha... Já que você é... Já... 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 Não dá nada não... Tem que ser carro mais bonito... Já que você é corrupto assim... Sabe... Você não tem uma grana... Corruptosa... Pra jogar no meu peito... Assim cara... Você quer quanto? Nós estamos falando... Nós estamos falando de quanto? Eu não trabalho com bicharia não... O quanto o seu coração agradar... Aí vai da gentileza do senhor... Viu só? Te peguei dessa né... Então... O quanto que o meu coração... Pera aí... Menos de 100k não vale cara... Menos de 100k não vale... Veio de gracinha não... Gostei desse carro... É muito bonito hein... Quer 100 mil na moleza é... É eu quero... Sou besta agora? Sou nada... Ai meu... Você deu fogo no meu parceiro... Sem... Sem querer... Ah meu cara... O parceiro é muito ruim cara... Ele é ruim mesmo cara... Vou falar a verdade pra você... Ele é ruim mesmo... Eu sou ruim... Eu sou ruim de P1... E ele é pior de... 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 Olha essa verona... Bonito né... Vale não? É... Vale... Vale... Eu trabalhava lá no... Aí na Los Manos... É... Aham... Então você é da criminalidade... Depois você descobriu que ser corrupto na política dá mais dinheiro né... Eu ganhei umas... Por semana... É... Esse é o cara mesmo hein... Vai ali naquela loja de roupa... Vai na loja de roupa... Lá na frente lá... Que lá tem uma moto parada... Faz hora... Vai... Vamos lá... Vai... O pessoal ali tudo é meu parceiro ó... Os portugueses? É... Os portugueses... Lá dentro... Lá na frente da loja... Tá lá até agora... Olha... Mas o povo é burro mesmo hein... Vamos lá... Calma aí... Calma aí... Eu quero... Eu vou errar aqui... Calma aí... Vai gordinho... Vai gordinho... Ó amigo... Seu golzinho... Corre hein... Corre mesmo cara... Deu fuga sem querer dar... Vamos lá na Los Manos... Me conta lá na Los Manos... Beleza... Me... Ô meu parceiro... Você vai andar com nós... Me conta lá na Los Manos... No seu antigo trabalho... Então bora... Roubei rapaziada... Essa motinha aqui... Eu hein... Vambora rapaz... Fazer dinheiro... Vambora... Vambora... Peguei a motinha ali... Tava moscando... Agora vamos levar ali... Pra desmanchar né cara... Vou virar aqui mesmo... Eu acho que é aqui na verdade né... Ou é lá embaixo... Calma aí que eu tô me perdendo... Aqui é reto... É reto... Só virar a direita agora... Polícia... Ai... Caraca... Polícia cara... Polícia cara... Polícia cara... Polícia ali rapaz... Vocês viram... Eu buzinei cara... Polícia... Viu hein... Deixa eu botar a pistola na mão aqui... Levei a moto lá... Tinha uma polícia lá rapaziada... Ih... Tem gente vindo... É o carro da polícia... O carro da polícia... Tá estragando... O carro da polícia... Era o carro da polícia... Eles passaram... Vou voltar lá de novo... Vê se encontro pessoal... Tá lá de novo cara... E aí gordinha... Eu me assustei cara... Polícia... Então ela já tava aqui mano... Contou o fuzil... Ali depois viu que nós era tranquilo... E fui embora... É... Cê é louco... Tá fazendo... Tá fazendo incursão aqui eles velho... E aí cadê os amigos... É né... Ih o desmanche foi... Polícia entrou no desmanche gente... Prontinho mais... Bora na DK... Cola na DK lá pô... DK é lá embaixo... Perto da ponte lá... Isso... Vou lá... Encontro com vocês lá... Vambora... 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 Gente... Que esse aqui miou pelo jeito hein... Polícia pegou os cara ali... Um no outro... Não tem problema não... O negócio é fazer dinheiro... Ai ai ai... Quase que eu capoto... Sou meio barbeiro de moto... Mas vamos indo né... Essa moto poderia ser mais rápida né cara... Por ser uma moto de um porte tão... O cara morto ali... Ih rapaz... Faleceu... Nem ligo... E aí eu que tô lá uai... Vambora... Acho que tá próximo aqui hein... Só virando ali à esquerda... Vambora... 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 Pintar não, irmão? Pintar, pintar, pode pintar, cara. Pode pintar? Pode pintar. Azul sumiço. Esse gordinho aí tem azul escuro aqui só. Pode ser, pode ser. E aí, meu bom, você é a porteira aí? Que isso, cara? Pra que essa agressividade? Você parece ser bem agressivo, né? Toma um peidinho aí. Só ficar de boa. Só ficar tranquilão. Ó, tira aí, cara. Ó, tira aí, cara. Ó, tira aí, cara. Que isso? Ai, meu Deus do céu, polícia. Ai, meu Deus do céu. Oxi, Maria. Polícia vai vir aqui. Fala, você tá muito gordo, hein, cara? Você não foi com a minha cara? Você fala que nós já resolve aqui agora. Que não resolve, que eu não gosto de gordo. Ah, velho. Eu, hein? Essa aqui varou eu, hein, cara? Varou bem varando mesmo, hein? É doido. Agora é bonito igual eu. Você não vai ser nunca na sua vida. Você é horrível. Você é horrível. Essa cara de gordo aí. As pessoas críticas não me afetam. Ai, eu não mexo. Porque esse tio não fala desse tipo de pessoas. Tá me ouvindo não, cara? Porra. Opa, eu. Ah, fala aí, fala aí. Dá licença aí, meu patrão. Fazendo um favor. Opa. Olá. Muito obrigado. Ué, não dá muito dinheiro, aquela carliça, né? Não. Ok. Ô, meu parceiro. Meu amigo do peito. Dá uma carona. Que aí, pronto. Ah, algum lugar interessante, né? Vambora. Que aí, se der gordofobia. Você sabe que isso é gordofobia, né? Bora, cara. Libera o carro aí. É, já há muito tempo que eu não vejo tu, mas. Que que eu não fiz nada pra você, não, né, cara? Eu não fiz nada pra você, não, né? Ô, gordinho, vaza lá pra fora, pô. Não, pra mim não, gordinho. O que é isso, cara? Agora, 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 posso sair, porra? Ué, tá expulso, que é isso, cara? O que é isso, cara? Tá expulsando eu aqui? Eu não fiz nada. O que é isso, cara? Calma aí, vem cá. Bora, bora. Ó, onde que tá o chefe? O chefe tá o outro. Eita, os cara, os cara tá, eita, os cara aí tá expulsando mesmo. Nunca fui tão maltratado, hein? Eu não fui tão maltratado, hein? Eu não fui tão maltratado. Cadê o meu parceiro? Quer ter o meu parceiro? Se não tem uma garagem pra eu tirar um veículo, hein? Rapaz, isso aí é mal, isso aí não é certo não, cara. Isso aí é mal elementos, tá aí. Não, liga pro 190 que os seus companheiros vão te buscar. Não, cara, isso aí, não. Que é isso, cara? Eu fiz o que? Ó, vem cá, meu parceiro. Eu fiz alguma coisa pra você? Ô, ô. Eu fiz alguma coisa pra você? Você não foi com a minha cara só porque eu sou gordo? Eu sou gordo? Eu fiz alguma coisa pra você? Tchau.